Oi gente, meu nome é Nicolas, esse restante que fala, e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é simples e fácil montar um clube do livro. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como montar um clube do livro que dê certo, porque no caso eu já montei uns três clubes do livro, eu acho que foram três mesmo. O primeiro clube de livro que eu montei deu certo, mas teve algumas ressalvas, onde eu melhorei no segundo clube. Só que também teve alguns outros problemas no segundo clube. E no terceiro clube de livro que eu montei, deu super certo, eu já tô com ele já faz uns três anos, o pessoal super animado com ele, engajado. A gente levou vários livros diferentes e funciona super certo. E eu tenho certeza que vocês ficarem até o final do vídeo, vocês também vão conseguir montar o clube do livro que vocês sempre sonharam. Bom, se você é novo por aqui, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações, vai estar me ajudando demais isso. E também agora que estamos em julho, vai ter finalmente a Prime Day. Eu tenho certeza que você vai comprar alguma coisinha, não sei se vai comprar um livro que você sempre quis comprar, que vai estar com preço um pouco mais barato. Ou até então, uma tapware pra você fazer suas marmitas fit, que eu sei que você quer fazer também. Eu sei que você vai gastar dinheiro nessa Amazon Day, então se você for gastar dinheiro nessa Amazon Day, por favor, usa meu link. Vou estar deixando aí embaixo, nas descrições do vídeo. Se você estiver usando meu link, vai estar me ajudando demais, então por favor, usa meu link. Bom, eu acho que o principal de você começar um clube do livro é você ter os participantes. Então eu acho que você arrumando pessoas ali que estão no meio literário já facilita muito pra você montar um clube do livro. Mas não precisa ser, sei lá, 10, 20 pessoas. Você e outra pessoa. Se duas pessoas estiverem ali animadas pra conversar sobre um livro que vocês vão ler durante o período, nossa, vai dar super certo, eu tenho certeza. Mas se você estiver atrás de participantes pra um clube do livro, você pode usar vários meios pra obter esses participantes. Você pode procurar pelo Instagram mesmo pessoas que têm os mesmos interesses de livros que você. Ou então, existem grupos de Telegram pra te ajudar a achar pessoas pra montar clube do livro também. Existem vários lugares que você pode arrumar pessoas que podem estar interessadas em entrar em um clube do livro. Pode ser na sua escola também, no seu trabalho, sei lá, no seu grupo de família mesmo, seus amigos. No meu caso, no meu clube do livro que eu montei, tem várias pessoas que é da minha família, onde eu meio que incentivei alguns primos meus a entrarem. Isso incentivou muito a leitura pra eles, que são primos meus que liam muito pouco quando liam, porque eles geralmente nem liam. Eles acabam agora lendo um livro por mês, porque é a nossa meta, né? É um livro por mês. E também no meu clube tem alguns amigos meus que eu acabei chamando. Deu super certo, então eu tenho certeza que tem algum familiar seu ali. Você pode também estar incentivando a leitura e pode chamar pro seu clube. Ou então alguém da sua bolha, assim, também. Você pode estar incentivando a leitura pra essa pessoa. Pode ter certeza que vai dar muito certo e você só precisa dar a apontada inicial, sabe? Você só precisa ter um foco pra começar. Porque depois de começar, vai deslanchar, eu tenho certeza. Agora, o mais importante pra você ter um clube do livro, que isso aí é o essencial, que é uma coisa que eu vi que sem essa etapa não tem como dar certo. Não vai dar certo sem essa etapa. Então você tem que moldar o seu clube em cima dessa questão, que é todos os membros do clube do livro têm que ter a disponibilidade de ler o livro. Então aí você vai ter que discutir com os membros do clube do livro que você for montar. Ou vocês vão todo mundo comprar esse livro, pra todo mundo ter esse livro pra ler. Ou então vocês põem num período maior de leitura, onde vocês fazem uma vaquinha e uma pessoa compra o livro. E esse livro passa por todo mundo e no final todo mundo discute. Também tem a opção de livro viajante, onde você pega um livro seu, lê ele. Depois você passa pra outra pessoa, essa outra pessoa lê ela, lê esse livro. Depois ela passa pra outra pessoa, essa outra pessoa lê esse livro. E assim por diante, chega no final, quando o livro voltar pra você, vocês fazem essa reunião. Esse é outro método que funciona super bem, eu já fiz esse método também, deu super certo. E nesse método também, enquanto você empresta um livro pra uma pessoa, outra pessoa também pode te emprestar um livro. Então é meio que um círculo de livros que vai passando um pro outro e isso também funciona, é super legal. No que eu fiz, no caso a gente fazia várias marcações no livro. Então sempre que uma pessoa lê ali, ele já tinha uma marcação de Ah, isso aqui foi interessante, ah, essa pessoa falou isso, por que ela falou isso? O livro chega todo rabiscado, então isso é um jeito que não muitas pessoas gostam desse método, mas também funciona. Agora se você tiver com baixo orçamento e não puder comprar o livro, existem livros que você pode estar disponibilizando pra todo mundo. Que são livros de domínio público, existe uma biblioteca de domínio público. Com vários livros, a maioria desses livros são clássicos, então pode ser que não agrada todo mundo. Mas é uma opção pra quem tiver baixo orçamento e funciona também super certo. O importante é você garantir que todo mundo do clube do livro tenha a possibilidade de ler o livro. Pra no final ter a reunião e todo mundo se encontrar, ou presencialmente ou virtualmente, mas isso eu falo depois. Outra coisa que vocês tem que pensar muito bem também vai ser a regra de qual livro vai ser escolhido para o clube. O método que eu faço por meu clube do livro é cada mês uma pessoa, o integrante do clube, escolhe um livro que ele quer pra ler e todo mundo lê esse livro. Só que tem algumas regras que acabaram sendo adicionadas aí conforme o tempo, a gente via que funcionava melhor desse jeito. Então no meu caso, o que se enquadrou melhor foi livros de 350 páginas no máximo, livros que foram publicados ali depois do ano 2000 e livros que não sejam de continuação. E também livros baratos, porque no meu clube do livro todo mundo acaba adquirindo esse livro, então não pode ser um livro muito caro. Então todo mês algum integrante do clube, a gente tem uma lista de cada mês ser uma pessoa, pra não repetir, e quando termina a lista começa de novo. Cada mês a pessoa do mês escolhe o livro que ela quer que se enquadra dentro dessas regras e ela pega e todo mundo lê o livro que ela escolhe. Isso funciona muito bem porque é um jeito de você ler vários livros que você nunca daria uma chance, livros muito diferentes assim da sua zona de conforto. Você acaba pegando pra ler e no meu caso eu me surpreendi várias vezes com livros que, nossa, eu nunca jamais pegaria. Um caso que eu posso falar aqui, tranquilo, é o livro Caçador de Pipas. Esse foi um livro escolhido por uma integrante do clube e é um livro que eu, sei lá, olho pra essa capa e acho horrível. Mas quando eu li esse livro, olha o tanto de marcação que eu fiz. Nossa, esse livro foi life changing, sabe? Você termina esse livro uma pessoa melhor, porque, cara, esse livro aqui foi muito especial pra mim. E eu nunca daria uma chance pra ele se não fosse o clube do livro. Mas você tem que ver a regra que se enquadra melhor para a sua bolha ali, para o seu clube do livro. Essas regras não é uma coisa que você tem que se preocupar muito no começo, porque é uma coisa que vai surgindo gradativamente. São regras que você vai vendo que funciona melhor pro clube se tiver essas regras. Outro método também que você pode escolher é você sempre escolher o livro que vai ir para o clube. Então você meio que passa pela sua curadoria especial que seria você. Então você vê qual livro se encaixa melhor pro clube do livro por todos os meses. Isso também é um jeito que funciona, um jeito que várias pessoas fazem desse método. Também tem um método que é um pouco mais caro, né? Que é o método de vocês todos assinarem um clube de assinatura. Sei lá, pode ser Intrínsecos, Tag, Tramabox, qualquer coisa. Qualquer um desses e todo mês vocês se dedicam a ler o livro que chega desse clube de assinatura. Isso aí é um método que eu não aconselho muito, porque é um método que acaba saindo muito caro. Então muitas pessoas não têm essa oportunidade de entrar no clube do livro, onde tem um custo muito alto pra poder participar. Então eu acho que essa opção é um pouco inviável. Mas é uma opção que você pode fazer também. Você pode adquirir essa opção sem problema nenhum. Agora, outra coisa que é muito importante pro seu clube do livro é a reunião. Você vai todo mês ou todo semestre, não sei, a cada três meses, que vai ser as reuniões que você vai ter do livro. Você vai ter que escolher qual vai ser o método de fazer essa reunião. Isso daí no começo, no primeiro clube do livro que eu fiz, foi pelo WhatsApp. Isso daí foi um dos métodos que não funcionou muito bem, porque às vezes umas pessoas tinham disponibilidade na hora ali e acabavam mandando mensagem, daí outra pessoa mandava só ali no final do dia. Isso era questão de se organizar melhor, mas não funcionou muito bem pra mim. Outro método que também é um método bem padrão, é o método presencial, onde todo mundo se encontra em um lugar, na casa de alguém, daí pode pedir alguma coisa e fazer reunião do clube. Também é um método bem legal, mas acaba sendo inviável pra muitas pessoas, porque, por exemplo, se tiver em cidade diferente já fica difícil. Mas o método que funciona melhor mesmo é por videochamada. Tem vários equipamentos de videochamada hoje em dia, tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o Discord mesmo. Vários métodos desse e funciona perfeitamente. Eu uso, hoje em dia, eu uso o Discord pra fazer as reuniões. Todos os meses a gente combina um dia, geralmente é o último domingo do mês. E a gente se encontra às 7 horas da noite, todo mundo entra no Discord nesse horário e faz a reunião tranquilo. Antigamente a gente usava a ferramenta Zoom, mas o Zoom tem aquele restrição de tempo, de chamada, acho que 50 minutos, não sei se ainda tem, quando a gente usava tinha. E acabou ficando inviável, então a gente acabou pulando pro Discord. E ter esse clube do livro, agora em julho, vai completar 3 anos esse clube do livro meu, foi um clube do livro que, nossa, foi muito bom pra mim, foi uma experiência muito boa, a gente continua com ele até hoje. Eu tive várias experiências literárias de livros muito diferentes que eu não leria. Teve várias pessoas ali, vários membros do clube, que não tinham muito contato com a leitura e acabaram se engajando bastante. As conversas que a gente tem no final do mês são umas conversas super bacanas, sabe? Umas conversas que estimulam muito a leitura, que é bem legal você ler o livro pra ter essa conversa no final. Então, eu super recomendo, super dá certo. E eu tenho certeza que se você fazer um clube do livro, você vai gostar dessa chance, você vai estar incentivando a leitura pra muitas pessoas. E o que é o mais legal é isso, incentivar a leitura. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado bastante. Se você tiver a pretensão de começar um clube do livro, escreve aí nos comentários pra eu saber que o vídeo foi bem aceito, foi umas dicas boas mesmo. Esse é o tipo de vídeo que eu queria muito ter tido um contato, quando eu comecei meu clube do livro, três anos atrás, porque teria me ajudado muito, assim, a pensar em várias coisas que eu não tinha pensado na época. Por isso, eu resolvi trazer eles aqui pra vocês, porque é um método muito bom pra incentivar a leitura pra várias pessoas e espero que dê certo pra você. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.